O que é a Universidade Federal do Paraná? Essas substâncias orgânicas voláteis. Para cada flor, uma combinação específica de substâncias voláteis determina o aroma característico. A seguir, estão apresentadas algumas substâncias químicas presentes no aroma de algumas flores comuns. Os cravos têm o eugenol, que é esta substância orgânica aqui, que apresenta um anel aromático, apresenta uma cadeia licíclica insaturada e apresenta no anel aromático o agrupamento OH, caracterizando, portanto, a função química fenol, OH, no anel aromático. E apresenta uma cadeia heterogênea. Essa cadeia heterogênea, pelo oxigênio, se caracteriza como éter, porque a cadeia heterogênea levou o nome de éter, o oxigênio entre o carbono do anel aromático e o carbono aqui da ponta esquerda. As violetas apresentam a substância química alfa-lonona, que está aqui. É uma substância orgânica, onde nós temos o oxigênio entre carbonos. O oxigênio no carbono, entre carbonos. O C dupla O, a carbonila, entre este carbono 1 e este carbono 3, caracteriza a função química cetona. apresenta também uma insaturação e apresenta um grupo orgânico fechado, uma cadeia fechada, que não é aromática. Então ela é alicíclica, homocíclica, mas insaturada, com ramificações duas mais uma e essa terceira ramificação. As rosas apresentam esta substância química, que é a beta-damacenona. A beta-damacenona é também uma cetona. Apresenta o grupo carbonila, ou cetonila, se você quiser chamar. É o grupo C dupla O, entre o carbono do anel alicíclico e o carbono da cadeia alifática. Este C dupla O se caracteriza cetona. Estou analisando o cetona porque eu vi aqui a pergunta. A função cetona está presente nas substâncias que compõem o aroma D, das violetas e das rosas. E os jacintos? Qual é a substância que provoca o aroma nos jacintos? A ou o simenol. O o simenol é um álcool. Apresenta OH em carbono saturado. É uma cadeia carbônica aberta, chamada também de alifática. É uma cadeia homogênea. É uma cadeia insaturada. Tem duas insaturações. E uma cadeia que apresenta ramificações. Os lírios. A substância que provoca a essência do cheiro dos lírios é o linalol. O linalol. O linalol apresenta o grupo álcool. Um álcool que, por sinal, é um álcool que está preso a um carbono, que tem um carbono, dois carbonos, três carbonos. É um álcool terciário. Da mesma forma que foi esse aqui. O álcool terciário, porque está ligado em carbono terciário. Bem, então, as substâncias que contêm cetona são as violetas e as rosas. A resposta só podia ser letra C. Tote, ao seu dispor.